Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mystic Oráculos. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo e está chegando aqui no canal, agora aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Falando nisso, tá? Para não perder os vídeos, nós temos um grupo silencioso, sem bom dia, boa tarde, boa noite, gif, figurinha, nada disso. Um grupo silencioso, o link está sempre aqui na descrição do vídeo, tá? Grupo no WhatsApp, onde eu aviso sobre as lives, principalmente que muita gente não é notificada. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, só clicar no link, já entra direto, tá bom? Então, como eu estava falando, se inscreve, deixa o teu comentário também, tá? Fica super à vontade para contar a tua história aí, para trazer o teu testemunho e não esquece também de deixar o teu like, que é importantíssimo para o canal, tá bom? Bom, temos aqui no canal também o envio do reiki, gente, 100% gratuito, tá? Para as pessoas e para os bichinhos de estimação. É muito simples para vocês participarem. Nome completo ou as iniciais, sempre com a data de nascimento, tá? Não esqueçam a data, porque é um dado muito importante, sem ela não entra na lista de envio. Os bichinhos de estimação, vocês vão colocar duas informações. Nome do teu bicho e a espécie. O nome, se é um gato, um cachorro, um pássaro, tá bom? Todas as noites, sem exceção, vocês recebem essa energia tão maravilhosa, tão transformadora do reiki, certo? Bom, hoje é mensagem de Dona Maria Quitéria, tá? Duas opções para vocês. primeiras. Primeira opção aqui, uma ponta de obsidiana negra e a segunda, uma ponta de ametista. Lembrando, pessoal, na descrição do vídeo também tem link para a área de membros e também tem o link para o site, onde estão todos os atendimentos, certo? Vamos à nossa leitura. Vocês podem escolher uma, duas opções aí, fiquem super à vontade. Vamos ver o que Quitéria traz para vocês nessa leitura de hoje, qual que é a mensagem aqui que ela quer passar. Vamos lá, então. Quem escolheu a opção número um aqui, a ponta de obsidiana negra. Vamos lá, gente? Parou aí, Maria Quitéria, salve suas forças. Larou aí, Pombogira, Juba Pombogira, salve suas forças. Ó, quem que está triste aí, hein? Na primeira opção. Triste mesmo. Aquele pequeno processo depressivo já está me indicando aqui. Vamos lá, vamos ver o que vem para quem está na primeira opção. Vamos lá, gente. Ó, vocês não viram, né? Essa carta aqui foi a carta que caiu a hora que estava embaralhando. Voltei, embaralhei, cortei e cá está, tá? Ó, sabe o que Quitéria traz aqui? Tem gente que está triste, está num processo depressivo, né? Está falando, só pode ser prova. Sabe aquela história? Eu joguei pedra na cruz. É, Quitéria fala assim, talvez isso realmente seja uma prova, né? Para você romper com alguma teimosia sua, com o tal do ciclo repetitivo que vocês se permitem viver, tá? Então, com certeza, isso sim pode ser uma prova, né? Como se a espiritualidade falasse, aí, vai se priorizar ou não vai? Vai romper com isso ou não vai, né? Vai continuar cedendo ou não vai, tá? Então, primeira mensagem aqui é extremamente importante. Outro ponto, gente, é assim. Quitéria fala, né? Que vocês precisam também a aprender a desconectar uma energia, tá? Pode ser uma energia só que vocês se conectem, pode ser a energia de uma pessoa. É uma energia que vocês se ligam e essa energia leva vocês, tá quê? Para essa melancolia, para essa tristeza, né? Entra num desequilíbrio emocional e isso desequilibra tudo. Tua vida, né? Teu financeiro, desequilibra o teu trabalho, a tua rotina, a tua saúde, tá? Então, alguma coisa que vocês precisam confrontar, né? Realmente é que lutar contra isso, tá? Bom, Quitéria também traz aqui o seguinte, gente. Ela fala aqui para quem está na opção número um, né? Primeiro. Assim, gente, tem alguém que se faz de querido, não vou falar nem de amigo, tá? Mas tem uma pessoa que tem um comportamento muito doentio perante você. Quitéria está pedindo um belo de um banho para vocês aqui, um belo de um descarrego, gente. Uma bela de uma limpeza, né? Então, quem acompanha o canal, praticamente todos os vídeos têm algum tipo de limpeza profunda. Recomendo que vocês peguem um desses e façam uma limpeza, certo? Sabe por quê? Aqui, ela pede limpeza, ela pede descarrego, né? Essa carta pede defumação, né? Então, limpa a tua casa. E você pode falar, nossa, mas eu estou fazendo isso sempre, né? Sim. Mas, de alguma forma, a Quitéria fala que alguma coisa aqui te desestabilizou, tá? Te desequilibrou. Então, hora de vocês darem atenção a isso também, tá bom? Cuidado com amigos aqui, ou conhecidos com comportamentos, digamos, fora o tal do desvio da conduta, sabe? Aquela pessoa que se útil... Nossa, me vira a carta do Bafomé aqui, gente. Minha câmera está grande hoje, né? Mas, olha. Então, assim, tem alguém próximo a vocês, gente, com um desvio de conduta muito grande, muito forte, tá? E como a gente tem a carta ali do vício e da teimosia, é uma coisa que talvez a gente permita, é algo que vai e vem. Então, Quitéria vem falando para vocês, assim, tem comportamentos que são fora dos padrões, que não são naturais, né? De pessoas com pessoas. Por exemplo, não sei, uma pessoa te exigir alguma coisa que não faça sentido, que não caiba na tua vida, vai, tá? Então, prestar atenção nisso daqui, tá? Rompam com este círculo, com este círculo, seja lá como é que vocês chamam, tá? Quitéria vem avisando bastante. Olha, hoje o baralho está mais do que afinado. Olha o que caiu aqui, tá? O que que essa carta dos grilhões traz, gente, né? Olha a imagem. É uma pessoa com as mãos atadas, né? Só que será que você está com as mãos tão atadas assim? Quitéria falar, ó, hora de romper com isso. Vamos soltar essas correntes aqui que as cartas estão mostrando? Vamos romper essa energia? Vamos romper com essa situação? Vamos romper? Não sei, gente. Pode ser um emprego. Pode ser uma relação afetiva que só te leve para o fundo do poço. Pode ser uma relação familiar, parentada aí, né? Que às vezes vem só para... Enfim. Então, a carta dos grilhões indica uma situação onde você está preso ou porque você não tem saída mesmo, ou não está encontrando uma saída, porque para mim tudo tem saída. Prisão voluntária ou involuntária, tá? Então, hora de ó, vamos mexer para sair disso, né? Vamos sair. Tem muita gente se sentindo oprimido aqui de uma certa forma, né? É encurralado, tá? Então, Quitéria vem com a mensagem aqui. Hora de sair. Hora de se libertar, certo? Nossa senhora, gente. O que que Quitéria traz aqui ainda, né? Além de vocês estarem se sentindo... É... 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 Ou pelo menos contaminados de alguma forma, né? A pessoa encostou aí em você, né? Para tentar clarear. É... Tem aqui como se fosse uma contaminação, né? A carta do morcego nesse baralho traz uma espécie de contaminação, né? Traz até uma magia pesada para algumas pessoas. Tem pessoas aqui que também podem estar sendo vítimas de magia pesada, tá? E recente, certo? O negócio é recente. Começou, sei lá, menos de uma semana atrás. Dois, três dias até se bobear, tá? Mas... A Quitéria traz aqui, né? Essa carta do morcego, ela é bem pesada. Então, ela fala de possíveis doenças, pragas, né? E pode ser a praga que a pessoa joga em cima de você mesmo, tá? Fala de pessoas de má índole na tua volta. Pessoas de má intenção. A gente te juntar essas duas cartas aqui. Quitéria tá falando, vamos lá, gente. Né? Vamos bater aqui o... Né? A machadinha. Vamos arrebentar essas correntes? Já passou da hora para muita gente, tá? Então, essa primeira mensagem aqui veio com, talvez, um esclarecer maior que vocês precisam e a grande necessidade de romper com tudo isso, tá? Eu tenho a sensação aqui, gente, isso aqui não é só área amorosa. Parece que alguém faz alguma coisa falando em oração, gente. Vela, sei lá, simpatia, sei lá o que que é. Mas tem a impressão que alguém faz alguma coisa pra manter você próximo ou próxima, certo? E não é contexto afetivo aqui, tá? Não é contexto de relação. É uma outra pegada. Vocês vão saber. Quem se encaixa nessa situação vai saber, tá? Ó, Quitéria também fala aqui, gente, nessa opção número um. Aqui, eu tenho a grande sensação, assim, vocês resolvendo muitas coisas de passado, tá? Colocando os pingos nos is. E não, gente, não necessariamente aquele ser amado, né? Que um dia foi ser amado, vai bater na tua porta pra vocês conversarem, tá? Pode acontecer? Em pequenos casos, pode. Mas aqui eu vejo uma resolução interna, né? Sabe aquela história que não tem remédio, remediado está e vocês seguem em frente? A gente tem muita ideia da aceitação aqui, né? Desses fatos antigos, principalmente, tá? É como se você resolvesse olhar pras coisas que foram mal resolvidas na sua vida e bater o martelo e falar, agora eu resolvo isso. Agora eu tiro isso do meu caminho, tá? E tem força de pombagir aqui pra vocês. Pra ajudar a trabalhar esse emocional, remover esse antigo aqui. Às vezes as coisas não acontecem na vida. A tua felicidade, né? A tua alegria, as tuas realizações aqui, talvez estejam trancadas por conta disso, tá? Eu sempre falo, tem alguma coisa que prende lá atrás, né? É a mesma coisa que aquela pessoa que quer receber tudo, mas não quer ajudar em nada. Nós tivemos até um caso recente aqui numa live dessa. Mas a pessoa quer receber a ajuda de todo mundo, mas se for pra ajudar alguém, ela vira as costas. E o que a espiritualidade entende disso, né? Então, é isso que a espiritualidade traz pra vocês, tá? Ó, muita gente buscando a prosperidade, né? A riqueza, mas é o que eu falo pra vocês. Sem antes, pelo menos, resolver uma boa parte desse emocional, as coisas não acontecem, tá? Aí você fala, ai, mas eu não prospero na minha vida. Empatia ajuda também, né, gente? A gente tem que ser um pouquinho, às vezes, colocar no lugar do outro, mas de verdade, né? A empatia tem que ser com os dois, tem que ser pro outro e tem que ser pra mim. Eu tenho que aprender a me colocar no lugar do outro, mas o outro tem que saber se colocar no meu lugar também, tá? Quitéria atrás aqui. Nossa, com certeza. É uma abertura muito grande no campo financeiro de vocês, né? Ali, gente, tem riqueza, né? Tem a espécie de, é como se fosse fortuna, né? A carta, o nome dela é fortuna. Tem heranças que podem ser desbloqueadas, tá? E uma herança que não envolve só você, tem um grupo maior, mas é um dinheiro que chega pra agregar, pra ajudar, de alguma forma, na sua vida, certo? Quitéria fala só o seguinte, tem gente melhorando a condição financeira aí, não cometa excessos, tá? Acho que ir pra bom entendedor, meia palavra basta. Não adianta você ganhar mais e gastar muito mais, você não vai alcançar o que você quer. Então, é isso que a Tera tá trazendo pra vocês, tá bom? Ela fala de um aumento de círculo social aqui, ou de pessoas que te buscam, que te acessam, que entram em contato. Só que aqui eu tenho um pequeno aviso. Cuidado, porque esse contato aqui é por interesse, tá? Pessoas que tentam se aproximar, pessoas que tentam se reaproximar de alguma forma. Tem alguma coisa que interessa, alguma coisa que vocês têm que interessa muito essa pessoa. Tá? Então, bora lá. Ó, excelentes notícias, tá? Quitéria traz. Tem situações aqui que sim, serão desbloqueadas, tá? Tem uma espécie de bênção, inclusive, aqui acontecendo. Uma melhoria, tem algum caso aí que tá relacionado, gente, à justiça, papéis, coisas importantes, tá? Pode estar relacionado aos fundos de garantia, às pensões aí, né? Aposentadorias que vocês tanto esperam. Ela traz aqui, mas tem a ajuda de uma pessoa, tá? Isso não acontece, ah, o negócio se desenvolve sozinho. Não. Tem alguém que vai olhar pra esse caso com carinho, ou vocês vão buscar a ajuda dessa pessoa e vão ter a resolução que vocês precisam, tá? E se você não tá fazendo nada, então é hora de colocar atenção nessa situação. Aí é preciso desenrolar um papel, né? Ai, tá lá parado, tá no cartório, tá no fórum, tá sei lá onde. O negócio não sai, né? Mas quanto tempo você pediu informação? Ah, tem seis meses. Então, né? Bora lá. Tem coisas aqui que precisam ser cobradas, tá? Que ela fala de situações que vocês precisam cobrar, tá? Tem alguém que vai receber uma boa notícia aí nessa semana também, tá? Vocês consideram a semana que vocês estão vendo. E alguma notícia de... Aqui eu tenho boas aprovações, boas respostas. Pra quem fez algum tipo de teste e vem muito tipo o AB na cabeça, né? Talvez você, gente, possa não ter passado. Mas sabe quando chegou ali, próximo, né? Você vê que o teu desempenho foi muito bom e até melhor do que você imaginava. Não só isso, tá? Aqui tem alguém que vai bater na trave, mas vai ficar muito feliz pelo próprio desempenho, porque não esperava. E aqui tem aprovações. Então, tem algo também, algum benefício, alguma resposta relacionada a concurso público. E respostas também de emprego, tá? Fiz entrevista, tô esperando. Tem um grande sim aqui pra muitas pessoas, tá? Quitéria traz a vida se desenrolando. E dá pra gente entender que faz muito sentido, porque a gente viu ali, né? Uma melhoria financeira. Certo? Então, a gente tem que entender uma coisa, né? O que Quitéria me intui aqui? Às vezes a gente fala assim, nossa, tua vida financeira vai melhorar. E aí, a gente acha que vai ganhar milhões, né? Milhares de reais. E não necessariamente, tá? Talvez você comece iniciando aqui com o necessário, pra você se equilibrar, né? E depois vem aquele lucro, tá? Por isso que ela tá pedindo pra que vocês não cometam nenhum excesso, né? Vamos cumprir o que tem que cumprir, vamos reorganizar ou organizar a vida, né? Pra depois ir para o próximo passo, tá bom? Ó, Quitéria fala aqui, gente, pra vocês também o seguinte. Tomem atenção, sabe por quê? Aqui tem um homem tentando colocar algum bloqueio, algum impedimento na vida de vocês. Eu não sei que área que é, tá? Pode ser nessa área aqui profissional? Pode. Pode ser naquela área jurídica? Pode, tá? Mas tomem atenção essa pessoa tentando colocar algum tipo de bloqueio, algum tipo de empecilho, né? Se você tá fazendo um processo lá, seja ele qual for, não necessariamente só o judicial, a pessoa vai pedir alguma coisa que não tem necessidade, tá? Que não faz parte. Tudo isso pra atrasar o teu lado, como a gente fala, tá? Então, Quitéria fala pra vocês ficarem espertos. Um homem bastante resistente, um homem fechado, um homem que não se abre, certo? Então, hora de abrir os olhos com relação a isso. Ó, essa leitura número um tá puxada, né, gente? Quitéria tá falando aqui de alguém de olho na tua boa sorte, né? Pode ser o que trabalho, esforço, dedicação podem chamar de boa sorte. Mas tem alguém aqui, ó, eu não sei se é aquela mesma pessoa, tá? Mas, gente, a energia de tentar amarrar a vida de vocês aqui, vocês estão vendo que tá muito forte, né? A energia de tirar algo bem sucedido na tua vida, causar algum desequilíbrio, algum desacordo, briga, colocar vocês em situações, assim, sabe, extremamente desconfortáveis. Tem alguém agindo dessa forma? Eu vou reforçar de novo, tá? Hoje, gente, quem ouviu esse vídeo, né, tá ouvindo, façam alguma bela limpeza que vocês podem, que vocês conseguem fazer, né, o mais caprichadinho possível, digamos. Dá pra defumar tua casa hoje? Defuma. Ah, mas é 10 horas da noite, não interessa, defuma. Dá pra fazer limpeza com pinga? Faça. Dá pra fazer aquele banho de descarrego poderoso? Dá. Então, faça, tá? Quitéria tá pedindo, eu tenho a sensação de uma emergência aqui que vocês precisam fazer, uma emergência energética e espiritual, né? Porque aqui é alguém jogando aquela energia pesada, fazendo alguma coisa, inclusive, pra causar muita encrenca na tua vida. Pesado, né? Até me enjoa de ver isso daqui. Ó, tem mais uma coisa, tá? É, Quitéria fala aqui, né, essa carta aqui, gente, ela leva muito a um mal entendido, a um desacordo, a uma briga, a um, algo que é desregulado, digamos assim, dentro das relações, tá? E são as relações que são boas pra você. Então, pode ser a tua relação afetiva, pode ser a tua relação no trabalho, pode ser a tua relação familiar. Tem alguém aqui, assim, inveja é pouco. Inveja é fichinho que essa pessoa tá passando. Então, Quitéria tá pedindo, tomem atenção, tá? Alguém está tentando minar algo que está sendo muito bem sucedido na tua vida. Vou falar uma coisa. Quem teve queda nos últimos meses, aí, três, quatro meses, mais ou menos, pode crer que é influência dessa pessoa. E me veio uma mulher na cabeça, gente. Quase falei aqui que é influência dessa mulher. Mas Quitéria intui a falar aqui que é uma mulher, tá? Então, aqui, todo cuidado é pouco. E a defesa aqui, a proteção pra vocês nunca é demais. É o que eu falo, né? Pagar um boleto nosso ninguém quer. Fazer um pix ninguém quer, mas cuidar da nossa vida, todo mundo quer. Então, aqui eu tenho a sensação também de limites, necessitando ser realmente definidos. Você, fulano, fulana, pode chegar até aqui. Daqui até aqui você não passa, tá? Na minha vida, na vida de fulano, certo? Mas eu falei pra vocês que era uma mulher, gente. Eu falei. Olha aqui, ó. Uma mulher, tá? Uma mulher, olha. Eu até respiro fundo porque é tenso. O que que Quitéria traz aqui? Nossa amada Mulambo, tá? Quem trabalha com Mulambo sabe da seriedade também dessa pomba gira, né? Então, assim, claro. Façam a parte de vocês que foi direcionada aqui no jogo. Mas, é... Quitéria fala assim. Chamei a nossa amiga aqui, tá? Tenho certeza, né? Mulambo, feiticeira, vai colocar os pingos nos is nessa situação. Pode ser que isso não aconteça agora, mas é o que a gente vive falando aqui. Uma hora a conta chega, tá? E vou falar que a conta para esta mulher vai chegar. E não vai ser barata, tá? Vai ter juros, correção, tudo mais que ela puder pagar, tá? E não sou eu quem estou falando e não sou eu quem estou desejando, né? Mas, isso aqui vem pela energia das pombas giras, né? A gente vê Mulambo, a gente tá na energia da querida Quitéria aqui. Então, vou falar pra vocês. Façam só a parte de vocês. O resto, a lei do retorno, a espiritualidade se encaminha de entregar aqui ao destinatário. Tem uma mensagem aqui que precisa chegar neste destinatário aqui, nesta mulher. Então, bora prestar atenção nisso, tá? Cuidem de vocês. Eu sei que é difícil, gente. Quando uma pessoa é filha da mãe com a gente, é difícil a gente não querer que ela se exploda, né? Eu sei, né? Todo mundo tem sangue correndo nas veias. Ninguém tem sangue de barata. Mas, assim, vamos tentar respirar fundo, né? Tentar mudar o foco. Bota uma música. Vai dar uma volta, não sei. Vai assistir uma série, vai ler um livro, não sei, né? Tem um vídeo aqui da Madá. Tem outro vídeo aqui. Mas, tenta tirar o foco, tá? Tenta não ficar alimentando essa energia. A gente já viu que tem muita peste, muita contaminação aqui. Coisas que vocês também precisam romper. E é isso que Quitéria traz. Certo? Então, olha, gente. É uma situação... Nossa Senhora. Ó, só pra confirmar pra vocês, tá? Que realmente há uma mulher agindo pesado. Essa pessoa está pegando pesado. E eu vou falar. A gente acha que tem pessoas que pegam pesado só na magia. Não necessariamente. Aqui, no nosso plano, tem pessoas que pegam pesado na atitude. Naquela manipulação, sabe? Meio que velada. Então, assim, prestem atenção. Eu acredito que na cabeça de cada um de vocês, quem tiver nessa situação, já vai vir estampado aqui o ser humano. Isso é que a gente pode chamar de ser humano, né? Mas, gente, que pessoa ruim. Olha, que pessoa ruim. Uma mulher descrita aí pelo Baphomet, gente, é uma pessoa perversa, tá? E aqui seria um inimigo oculto, mas não tão oculto, né? A carta do Baphomet, nesse baralho, gente, ela é muito tensa. Eu sempre falo pra vocês. Pra mim, vem a ideia da perversidade, das magias pesadas. Não nas magias de proteção, de abertura de caminhos aqui. E não necessariamente essa pessoa vai lá e usa elementos. Já falei pra vocês, tem muitas pessoas aqui com o poder da reza, né? Da fala muito forte, tá? Então, vamos lá. Vigiai, orai, se afastai. O negócio aqui tá tenso. Tá muito tenso. Ó. O que que Télia traz aqui? Gente, ela traz que vocês, de alguma forma, vencem uma situação onde vocês foram bem desmerecidos, tá? Mas, ela fala aqui mais ou menos como se não fosse o ponto final, não fosse a conclusão mesmo, a finalização, tá? Porque, assim, vocês podem vencer uma situação aí, mas, claro, quem perde nunca fica feliz. Aqui, além da pessoa ser competitiva, ela é ruim também. Então, a pessoa vai tentar fazer alguma coisa. Te prejudicar, tá? Não tô vendo ataques físicos, digamos assim. Alguma coisa que te machuque fisicamente. realmente uma agressão. Mas, alguma coisa, a pessoa vai tentar prejudicar vocês. Então, o que Télia está falando aqui pra vocês também abrirem os olhos, tá? Tem uma vitória. Talvez, gente, sabe o que ela intui aqui? Deixa eu ver pra vocês verem as cartas. Talvez, sabe qual que é a ideia? Ganhar e, às vezes, ficar quietinho. Eu sei que tem vitórias que a gente quer comemorar, mas, talvez, aqui não seja o momento, tá? Então, o que Télia traz isso? Que Télia também traz aqui, gente. As mensagens, ela manda tanta coisa que até foge da minha cabeça. Ela traz essa vitória, tá? Um triunfo sobre uma pessoa que prejudicou vocês. Ela traz aqui vocês também. É como se vocês conseguissem provar inocência de alguma forma. Não sei no quê, mas vocês podem ter sido acusados injustamente aí num passado de alguma situação. Pra mim, vem muito trabalho ou até algum contexto de família e saíram como os ruins da história. só que ela fala dessa verdade aparecendo, tá? Então, vocês vão conseguir provar essa verdade. A outra pessoa vai se encher de mais sentimento ruim por vocês, tá? Então, é uma leitura que hoje veio com grande alerta, pedindo muita proteção, tá? Muita proteção. Mas vocês têm, tá? Ainda assim, vocês têm, vocês conseguem acessar essa energia espiritual de ajuda, certo? Tanto que Quitéria fala assim, não percam a esperança, tá? Não percam, às vezes, a fé na espiritualidade de vocês. Isso aqui pode ser, a gente fala que é uma prova, né? E tem outra história. Espiritualidade não consegue nos proteger 100% das coisas. Nós temos o nosso livre-arbítrio também. Às vezes, a gente, né, pisa fora da linha e a espiritualidade não tem que responder os... Não tem que defender os nossos B.O.s também, vocês entendem? Então, é isso que ela está trazendo, tá? Mas, ainda assim, gente, a Quitéria aqui, ela pede para vocês, não percam a esperança, tá? Vocês vão, sim, entrar no momento um pouco mais de paz, mais tranquilo aí, né? Mas tentem não se conectar com isso daqui. Essa energia aqui, infelizmente, né, foi alguma margem que vocês deram, tá? Ou tiveram contato com esse ser aqui, ou a pessoa mandou alguma coisa, conversaram, tem alguma coisa que conectou vocês. Não foi do nada. Aqui não foi de graça, a gente fala, tá? Não estou culpando, né? Porque ninguém quer ser alvo de magia aqui, dessa energia péssima, tá? Mas, às vezes, as coisas até acontecem repetidamente, como saiu ali para perder, se proteger, certo? Mas, ainda assim, era o que eu estava falando aqui para vocês, tá? Conexão forte com o divino, com a espiritualidade, com o que é sagrado para vocês aí mais para frente, né? Façam esse processo aqui. Está se sentindo pesado, está se sentindo ruim, façam esse processo de limpeza. E aqui, como a Quitéria traz esse... Esse momento de mais espiritualidade, mais paz, que vai chegar aí, não vai demorar, tá? Tem um futuro breve aí, um futuro próximo para acontecer. A Quitéria fala assim, muita calma, tá? Vocês, sim. Neste caso aqui, um pouquinho mais para frente, não vai ficar tudo na mão da espiritualidade, não. Vocês vão ter que agir. Só que ela fala assim, tudo tem sua hora. Vocês vão saber a hora certa de vocês entrarem, literalmente, entrar em cena aqui, tá? Às vezes é alguma coisa que vocês têm que devolver para essa pessoa também. O universo cria as situações certinhas. Então, assim, vai surgir esse momento. Confiem. Façam o que o jogo direcionou a vocês. Façam essa limpeza. Saiu muito nessa energia, vocês entenderam. E tentem. Limpei, passou, ficou para trás. Vamos vibrar o positivo e vamos aguardar a hora certa de agir. Tua espiritualidade vai te ajudar, principalmente mulambo, tá bom? Certo, pessoal? Então, tá aí um recadinho de Dona Quitéria. Primeira opção. A gente já retorna aqui com a opção número dois. Segunda opção. Quem escolheu aqui, ó. A ponta diametista. Vamos ver o que que Dona Maria Quitéria tem para a opção número dois. Aroia, Maria Quitéria. Salve suas forças. Salve as pombogiras. Muduba pombogiras. Salve suas forças. Vamos ver o que que tem. Vamos ver se a nossa vela fica acesa. E agora começou a ventar loucamente. Vamos lá, gente. O que que Quitéria tem aqui na opção número dois? Eita, Lilê. Ó. Hoje ela veio arrancando um monte de coisa, né? Quem assistiu a um sabe do que eu tô falando. Aqui, ela fala que quem tá na opção número dois pode se sentir traído ou traída de uma certa forma, tá? Eu tenho a sensação assim, ó. Que ela quer dizer que alguém fez algo escondido de você que não precisaria. Talvez fosse uma atitude, uma ação que a pessoa tivesse que você não concordasse. Mas não vejo você impedindo essa ação, né? E aqui, Quitéria fala de vocês descobrindo alguma coisa e ficando extremamente chateados, né? E se sentindo que foi feito de palhaço, de palhaça. Muito ruim isso daqui. Isso aqui, vou falar pra vocês, dá uns três meses pra trás. Não é tão distante, não. Tá? Da data da leitura, até uns três meses pra trás. E pode ser no momento ainda que vocês estivessem muito alegres. Certo? Então, assim... Quitéria fala pra vocês. Preparem aí os coraçõezinhos. Tem gente que talvez já tenha essa intuição. Já tá com essa sensação de que alguma coisa não tava muito certa. E queria até tirar a prova. Queria um sinal. Queria saber se ia realmente conseguir esclarecer a situação. Aqui eu tenho a sensação de que quem errou com você não vai segurar. De uma hora, de uma certa forma, vai acabar confessando aqui que fez o negócio errado. Pode te pedir desculpa. Mas a gente sabe que é chato, né? Fica alguma... Fica aquele rancinho que eu falo. Fica aquela marca. Fica aquela desconfiança. Porque é tal história. Se a pessoa te engana numa situação tão simples, quem dirá que ela não fará em outras? Tá? Então, infelizmente, aqui a notícia é mais triste, tá? E tem gente que vai descobrir que se separou, né? Teve um rompimento afetivo aí. Você vai descobrir a verdadeira face dessa pessoa, tá? A pessoa pintava e bordava. Quem foi em alguma festa, algum evento, um lugar onde tinha muita gente aí nos últimos três, quatro dias? Quitéria fala assim, vocês voltaram com uma sensação estranha, né? Não sabem nem definir se é ruim. Levando em conta isso, a Quitéria fala pra vocês, vamos dar aquela limpeza, né? Vamos fazer aquele banho que a gente sempre fala aqui? Vamos fazer um descarrego, vamos fazer uma limpeza, vamos fazer um banho de boldo, tá? Mas ela vê essa necessidade aqui. Ela pede que vocês tirem alguma coisa. Agora, assim, se você fez uma festa, uma reunião, recebeu umas pessoas na sua casa, principalmente, cabe uma defumação aí, digamos, mais potencializada, tá? Cabe essa defumação. Então, vamos prestar atenção nisso também, tá bom? Vamos ver o que mais. Ela vem falando muito aqui de vocês, eu tenho a sensação de vocês, é como se fosse uma espécie de defesa, tá? Do território de vocês, do espaço de vocês. Eu não sei qual é o contexto, eu não consigo aprofundar tanto, mas ela fala alguma coisa, né? Pode ser o espaço, o entorno até de vocês, lugar que você mora, vizinho, alguma coisa assim. Mas ela me intui muito no sentido da defesa aqui, né? De se proteger, tá? Aqui também, né? Vem muito a história, ela confirma a história do encontro, da confraternização que pode ter tido aqui, que não foi muito bom, certo? E a necessidade da limpeza, tá? Agora sim. A que ela traz aqui para vocês é como se fosse uma espécie de colheita, mas é alguma coisa que vocês acharam que estava distante, distante de tempo, distante de espaço, né? De distância mesmo. Mas que ela fala que está muito próxima. Então, sei lá, você está buscando um emprego, você fala, nossa, eu moro numa cidade gigante, só encontro emprego lá do outro lado da cidade, né? Ou a única vaga que eu acho que vão me aceitar é lá do outro lado. Ela fala, calma lá, tá? Aqui tem uma colheita muito próxima, certo? Outro ponto importante aqui, ela fala de vocês se juntando a um grupo por um bem comum, tá? Vou dar uma ideia. Você mora num bairro aí, está acontecendo algumas coisas, vocês montam tipo um grupo, uma associação de vizinhos, tá? Mas aqui é um bem comum, é algo que traz conforto para você, mas traz conforto para outras pessoas também, certo? Um ponto importante, ela fala, o que é íntimo da tua vida fica na intimidade, não tem que ser exposto, certo? Não sei para quem é a mensagem, em que contexto se encaixa, mas vocês entenderam. Ó, aqui é engraçado, né? De novo, tá? Uma mensagem talvez bem semelhante à mensagem que veio na opção número 1, mas ela fala novamente, gente, de alguém tendo algum desvio de conduta aqui, né? Alguém não está andando no caminho muito correto com vocês. E talvez não tenha com vocês nem nem com outras pessoas, tá? Aqui parece que alguma coisa aconteceu, houve alguma vitória, algum sucesso, alguma evolução de vida, só que tem essa influência péssima aqui, né? É uma pessoa que age com vocês, gente, Ela tem um pensamento meio doentio, mal direcionado com relação a vocês, mas ela tem um desvio de conduta muito evidente, né? Para vocês isso fica mais claro. Quem está aqui, quem passa por isso, tem uma sensibilidade muito grande, tá? E aí, o que é ruim, né? Por que está pedindo uma limpezinha aqui também? Vocês acabam absorvendo isso, levando para o dia a dia. Então, vamos tentar mudar isso, tá bom? Agora tem uma notícia melhorzinha aqui. Ela fala de vitória, né? Tem alguém lutando fortemente contra um vício. Vício mesmo, gente. Vício mesmo, tá? Alguma coisa que vocês talvez não achavam, né? Que nunca iam conseguir se libertar. Quitéria fala dessa libertação, tá? Tem uma libertação de vícios aqui, certo? E agora dá para entender por que se resguardar ali, o que é íntimo fica na intimidade. Ganhou alguma coisa? Cresceu na vida? Guarda, guarda para você. Caiu na vida? Guarda para você também, tá? Coisas que acontecem debaixo do teu teto não têm que ser compartilhadas com certas pessoas, tá bom? Principalmente mulher, tá? Assim. Quitéria fala que tal você realmente encarar a verdade sobre uma determinada mulher. Pode ser essa situação que nós acabamos de falar ali. Então, alguma coisa tem que assumir, tem que falar, né? Tipo, eu não quero mais. Eu não quero mais conviver com essa pessoa. E não é desejar o mal, tá? Eu sei que às vezes é difícil, mas não desejar o mal. Mas ela fala de verdades com relação a uma mulher. Pode ser também que para algumas pessoas, cada dia que passa as coisas vão ficando mais claras, certo? Tem alguém que estava muito iludido aqui com uma outra pessoa, com essa mulher. Pode ser você, pode ser alguém próximo, alguém que convive, digamos, intimamente com você. Sabe aquela história? Eu estou há 30 anos dando voto de confiança para a pessoa e a pessoa... É a tal história. Quando você acha que a pessoa vai amadurecer, é que nem a fruta, né? Apodrece. Então, olho aberto, tá? A Guitéria pede olho aberto com essa energia. Vamos ver o que mais. Ó. Será que está clara a mensagem para vocês? Magia, grande amor, separação. O que será que isso traz, né? Alguém agindo de alguma forma para separar você do teu ser amado, da tua ser amada, sei lá como é que fala, tá? Do teu amor, certo? E volto a falar para vocês novamente, tá? Aqui a carga é pesada, mas pode ser as palavras que a pessoa toma, as atitudes que ela toma, é o que ela faz para colocar, às vezes, você contra o seu parceiro, a sua parceira de vida aí, tá? Então, assim, tem coisas aqui sendo manipuladas de alguma forma, seja tentando manipular outra pessoa, manipular vocês, né? Para ter um rompimento, certo? É tenso, é tenso, mas não tem como fugir disso daqui, tá? Eu não estou falando que vai romper, gente. É o que eu falo, benefício de receber a mensagem, benefício de conseguir se proteger, tá? Mas que tem cargas pesadas, né? Energias pesadas, palavras... A gente pode falar que são mal colocadas, mas a pessoa colocou palavras, né? De uma forma bem colocadas, porque ela sabia o que ela estava fazendo, né? Jogar o veneninho ali, isso aqui está aqui, tá? E pode ser do teu grande amor, ou das pessoas que são importantes para você, tá? Nossa, assim, a critéria hoje veio que veio, né? Nem era ela que eu estava na cabeça, mas a hora que eu fui montar minha mesa, ó, é ela que bateu, certo? Ainda assim, gente, é o que eu falo para vocês, né? Tem coisas aqui que acabam sendo amenizadas, tá? E é por isso que eu reforço, né? Cuidem do espiritual de vocês. Quando a gente está com o espiritual mais alinhado, com a nossa energia melhor, eu sei que nem sempre dá para estar com a energia lá em cima, vibrando, pulando, feliz da vida, né? Mas a gente tenta não baixar o padrão dessas pessoas, difícil as coisas acontecerem, né? Na sua integridade, digamos assim, tá? Mas aqui, eu falaria para vocês fazerem algum tipo de proteção extra, tá? Tem alguém querendo causar briga, a intriga mal entendida entre duas, três pessoas que se gostam muito, que se dão muito bem, certo? E a relação sempre foi boa, mas agora tem interferências, então vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Tirando essa questão afetiva, tem alguém aqui que está trabalhando, eu posso falar até magicamente, né? Para cura, gente, cura física mesmo, tá? Lógico, não deixou seu tratamento médico, está acompanhando com seu médico, fazendo seu tratamento direitinho, tomando seus remédios, mas Quitéria traz aqui uma magia agindo, sim, de forma positiva para uma cura, para cortar uma doença, que nós temos corte de doenças, certo? Corte de doenças mesmo, doenças que são curadas. Tem pessoas que estão aqui nessa leitura que vão presenciar algum milagre, tá? Vocês vão falar, não é possível, é. Confiem, só confiem. Vamos ver o que mais Quitéria traz. Alguma coisa muda de direção na vida de vocês. E muita gente vem trabalhando aqui com a dona Dama da Noite, pedindo talvez um rumo, pedindo um novo direcionamento na vida, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso mudar a minha vida, preciso decidir alguma coisa, e tem gente pedindo muita ajuda à Dama da Noite. Dama da Noite vai dar um caminho para vocês, tá? Ou até Quitéria, mas para mim está mais a energia da Dama aqui, dando um caminho, dando um direcionamento, mostrando uma nova porta que está sendo aberta. Algumas pessoas vão fazer viagens muitíssimo importantes, e durante essas viagens, ou até no retorno dessas viagens, vocês vão conseguir definitivamente entender que rumo que vocês vão conseguir, que vocês precisam tomar na vida de vocês, tá? E não é no sentido da autocobrança, né? Sabe aquela história, você precisa decidir um rumo da sua vida? Não. É que você está sentindo bater a necessidade, estou sentindo que é a hora, eu preciso me organizar, me estabilizar de alguma forma, me sentir bem, tá? Aqui, de fundo, a gente tem essa sensação positiva, gostosa, do conforto, tá bom? Nossa Senhora, ó. Primeiro, tá? Espiritualidade, assim, mais do que potente na vida de quem está aqui nessa opção número dois, trazendo muita proteção, muito livramento, a gente já viu um pequeno livramento aqui, mas trazendo muita proteção, muito livramento em situações fora de casa de vocês, tá? Então, são várias situações que podem acontecer, não vou falar para não dar ideia, né? Porque, às vezes, a gente fala negativo, a pessoa acaba traindo, mas está trazendo, então, proteção, inclusive, contra situações dentro do trabalho onde vocês poderiam sair bem prejudicados, tá? Alguém fazer alguma atividade errada e colocar na tua conta, tá? Colocar nas tuas costas, ah, mas foi fulano que falou, foi ciclano que falou, é, mas falei, mas você fez do jeito que você quis, tá? Então, tem uma espécie de livramento aqui nesse sentido e traz uma proteção também muito grande, gente, com relações fora de casa, tá? Na verdade, as relações, assim, a gente pode entender o aparentada que a gente fala, né? Do teu portão para fora, não quem reside sobre o mesmo teto, tá? Tem proteção aqui, eu posso falar dos orixás que vocês confiam, dos deuses que vocês confiam, deus, mestres, magos, bruxas, exus, pombogiras, ciganos, tá? Nosso amado Zepp Lintra também se inclui aqui nessa, nessa galera forte que está aqui se apresentando na mesa, protegendo, aqui tem muita proteção e agradeçam por isso, tá? Tem muita proteção acontecendo com tudo que vem de fora, tá? Ou coisas que podem acontecer enquanto vocês estão fora da casa de vocês, certo? Essa mensagem está vindo para mim porque tem gente que está achando que é desprotegido, tem gente que está conversando com as suas entidades, não está vendo a resposta do jeito que quer ver ou da forma que quer ver, e não está entendendo muito bem, tá? Mas Quitéria fala calma que tudo é seu tempo, tá? Vocês não vão ficar desamparados, tem gente que faz um pedido aqui muito do fundo do coração, do fundo da alma, achando que não vai conseguir atingir um determinado objetivo. Quitéria fala muita calma, tá? Muita calma porque vai sim. Ó, tem curas aqui mesmo, tá? Curas acontecendo na vida de vocês, eu já vi uma cura ali que para mim era realmente um milagre. Aqui tem uma cura, gente, e essa cura pode estar muito ligada a uma gestação, tá? Alguém se cura de alguma doença, algum desequilíbrio aí do corpo, na verdade, que não conseguia aqui gerar, não conseguia engravidar, mas Quitéria traz a cura aqui, traz esse trabalho de crescimento, esse trabalho de restabelecimento aí na tua energia da saúde e vocês conseguindo, certo? Tem gente aqui que está indo buscar cura espiritual e é um caminho maravilhoso, né? Ai, já fiz tudo que a medicina podia por mim, não consigo engravidar, a medicina diz que não tem nada ou que tem alguma coisa que não tem como, tá? Mas aqui, Quitéria fala, não engula isso, tá? A medicina fez tudo que ela podia, mas a espiritualidade também pode te ajudar demais. Vai atrás da sua cura, tá bom? Ó, Quitéria fala assim, muita gente se dando conta, um pouquinho mais pra frente aí que está realmente num processo de cura, cura da tua vida, gente, tá? Seja aonde você precisa de cura e isso abrindo aqui, direcionando vocês para as novas criações, para novidades, para transformações assim, mais do que positivas, por isso que eu bato tanto na tecla, é importante a gente se curar, é importante a gente cuidar do nosso emocional. Não dá para ficar, dá para ficar 100%? Acredito que não, mas dá para ficar ali pelo menos uns 80, 90, dá para ter um fortalecimento, dá para não se contaminar com situações que talvez desequilibravam muito, né, no passado, tá? Dá para ter aquele fortalecimento, dá para não ficar engolindo sapo, né? Então, é isso. Vamos ver o que mais. O duro é que, assim, às vezes a gente não engole sapo e acaba falando, né? Só que é tal história, a pessoa fala o que quer e ouve o que não quer, então, talvez a culpa não seja nossa. Bom, vamos lá. O que que Dona Quitéria traz aqui para vocês também? Dona Quitéria, eu falei, foi nessa que eu falei para vocês? Eu acho que foi. Sim, livramentos na rua. Sim, livramentos na rua. E vocês vão ter o... É, a confirmação desse livramento, sabe? Sei lá, estava passando, dois minutos depois que eu passei, sei lá, caiu um... Caiu um muro, né? Podia ter te machucado. Ah, um carro bateu. Podia ter te machucado. Ah, fulana, sofreu um assalto. Podia ter sido você, tá? Então, às vezes você... Às vezes você sente que você é acelerado para sair de casa, do trabalho, vai, vai, não fica enrolando ou você começa a se atrasar. Sabe aquela história? Vou sair de casa, né? Aí você fala, putz, esqueci a bolsa. Aí você volta para pegar a bolsa e fala, nossa, estou atrasada já, né? Ou já queria ter saído. Aí não fechei a janela, né? Aí não desliguei o ferro, né? Aí esqueci a carteira, tá? Claro, para algumas pessoas, pode ser desatenção? Pode. Mas, em grandes casos aí, é espiritualidade, às vezes, criando esses esquecimentos na sua vida para te trazer, sim, uma proteção, tá? Para te trazer um livramento. Sabe de alguma coisa que está acontecendo, que às vezes está se armando ali na frente, e às vezes a espiritualidade também não tem como impedir, né? E está te atrasando por isso, tá? Então, às vezes, não entendam isso como atraso. Ai, perdi a hora para ir trabalhar, meu Deus do céu, né? Vou chegar meia hora atrasada. Já está atrasada, não adianta se desesperar, tá? E aí vocês podem ter a confirmação depois. Nossa, menina, ainda bem que você não chegou a tal hora, a hora que você chega, aconteceu determinada coisa aqui, sabe? Então, vamos prestar atenção nesses sinais, né? Atrasou, adiantou, não entrem em desespero, sigam o fluxo, é isso que Quitéria está trazendo, tá? Quitéria fala de alguém mandando uma mensagem meio grossa para vocês também. Eu tenho uma mensagem meio grosseira até te ameaçando, tá? Não caiam nessa. Não abaixem a cabeça, tá? Se a pessoa vier ameaçar vocês, vocês podem guardar, né? O print existe para isso. E não ficar quietos também, tá? Aqui ninguém é capacho, não. Mas tenho mensagens aqui. A grande sensação é de alguém ameaçando vocês, né? Alguém plantando aquela dúvida também, sabe? Pegando um outro chip, plantando a dúvida na cabeça de vocês. Então, olho aberto. Está muito na energia das meninas isso aqui, tá? Muito na energia das mulheres. E vai ser rapidinho. Só não ajam assim, gente, de supetão. Né? De pá! A pessoa vem e fala, ah, você é isso, isso, isso. Não, agora você responde. Eu sei, mas temos que ter um sanguinho de barata aí. Respira, daqui a pouco você... Mas printa a mensagem, tá? Dá o print ali. Depois você responde. Certo? Muito na energia das meninas, certo? Ó, aqui... Quitéria fala o seguinte. Tem alguma coisa que é regularizada, que vocês conseguem acertar, né? Eu tenho muita ideia da regularização aqui. Uma hora certa de vocês agirem também. Mas, para mim, isso está ligado a... Tipo, empresa, sei lá, faculdade, locais públicos, né? As repartições públicas, que a gente fala prédios públicos. Tem algo nesse sentido, tá? Mas coisas que são formalizadas, são organizadas, né? São finalizadas até. Aqui estão situações que talvez estivessem muitíssimo enroladas. E Quitéria traz aqui as coisas desenrolando. Logo, logo, vocês vão ter essa mensagem. O que pode ser? Ai, sei lá, minha matrícula na faculdade, minha rematrícula, meu... Prestei lá, não estou conseguindo fazer. Calma que vai, tá? Aqui a espiritualidade está agindo também, ajudando a desenrolar tudo isso. Ai, preciso de um documento, sei lá, de um cartório, preciso de uma... Concessionária de serviço público. Está difícil, não consigo acertar. Aqui tem o acerto, tá? Tem a resposta aqui, tem a resolução, tá bom? Então, fiquem sossegados com relação a isso, porque espiritualidade, vocês pediram, a espiritualidade está agindo, né? Quem merece o que recebe isso, isso é fato, tá? Eu vejo muita coisa desenrolando com relação a faculdade mesmo, faculdade ou pós, no máximo, tá? Mas um ensino superior aí que tem alguém buscando, né? Mas não está conseguindo finalizar, mas ela traz essa resolução, tá bom? Certo, pessoal? Então, está aí, mensagens da nossa querida Quitéria. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudá-lo de alguma forma, que as mensagens tenham feito sentido, que não fez sentido, vocês soltam, que não é para vocês, tá bom? Desejo aí que nossa tão amada Pombagira proteja os caminhos de vocês, traga esses livramentos aqui, façam as limpezas, certo? Tenho certeza que vai ajudar principalmente a bloquear e quem sabe devolver o presente de grego, tá bom? Muita gratidão a todos vocês, fiquem com Deus e a gente se encontra nas próximas leituras. Tchau, tchau.